E aí, chapinhos, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui? No Grand Truck Simulator 2, cara. Rapaz, esse joguinho aqui, cara, toda vez tá atualizando, irmão. Atualiza direto, cara. Atualizou de novo aí, colocou mais um monte de detalhe no jogo aí. Vamos dar uma jogadinha nele, que deu uma saudade dele, cara. Eu vi que ele tava atualizando, tem um tempão que eu não jogo esse jogo aqui. Pô, ele é massa, cara. É um dos joguinhos de Android. Ó o trucão. Ai, irmão, ó. Esse joguinho aqui de Android, cara, é um dos melhorzinhos, cara. Mas o bichão é trucão das antigas, mas ó, tem o GPS e tudo aqui dentro, irmão. Tá pensando o quê? De bobeira não, filho. Deixa eu baixar aqui o volume um pouco. Aí, o GPSzão tá ligado. Ó, bichão. Ó. Ó a máquina, ó o barulho da máquina. Tinha um tempo pouco quando jogava esse jogo, cara. Nossa, esse joguinho aqui é muito massa. E ele, pelo visto, melhorou, cara. Ele tá bem mais, melhor otimizado, cara. Ele tava, na época que eu joguei esse aqui, há pouco tempo atrás, ele não tava tão bem otimizado, cara. Desligou. E eu burro. Desliguei o carro. Ó, o motor do bichão. Para, fião. O bichão tá brabo, fi, ó. Ó. Ah, tá pensando, irmão? Vambora. Vamos saindo por aqui. Vamos pegar aqui a carguinha que não é longe. A carguinha que é tranquila. Vamos botar aqui no GPS já pra procurar ela. Pera aí, quer ver, ó. Nossa, otimizou aqui 100% esse jogo, cara. Nossa. Aí, já bota pra procurar aqui no GPS. Beleza. Vambora. Pra cá, ó. Vou olhar aqui, né. Antes de eu sair. Eu sou desse. Eu saio sem olhar as coisas, cara. Ó, maluco na pista. Vamos lá. Vamos sair por aqui. Nossa, a rota já foi traçada no GPS. Vamos tentar fazer, pelo menos aqui, fazer bonito. Primeiro, a primeira viagem aqui de volta ao GTS, hein. Vamos bater, né. Vamos fazer pra passar o sinal vermelho, não. Ó, tá verde pra gente. Vamos meter o pé, ó. O turcão é brabo, fi, ó. Ah, tá pensando, irmão? Aqui, uma coisa que poderia ter que... Você vê que eu não sei se tem, né. Pode ser que tem aqui. Eu não coloquei. É... Uma coisa que não sei se tem aqui. Se tem, vocês me avisam que eu não sei se tem. É a marcha manual, cara. Aqui só tem automática, né. Que eu tô vendo aqui. Eu não sei se tem a manual. Se tiver manual, você top. Em próxima vez, eu coloco a manual. Mas, por enquanto, vamos lá, ó. Câmera vando externo, ó. O turcão é brabo, hein, fi. Olha, ele saindo da estrada. A variável, ó. Aí, fi, ó. Tá pensando, irmão. Sai fora que é motorista, fi, ó. Nossa, esse joguinho, ó. Ó, ó. Falar a verdade pra vocês, ele tá muito melhor otimizado, cara. Ó, a otimização dele tá 100%, cara. Nossa senhora, nem se compara com antes. Antes, logo quando lançou, eu lembro que eu joguei isso aqui. Ele tava travando tudo. E no celular até que tem um RAM considerável, cara. E não era pra tá travando. E agora, ó. Tá rodando lisinho, cara, ó. Show de bola. Parabéns ao desenvolvedor aí. Quem otimizou o jogo, o jogo tá liso, fi, ó. Vão bora, fi, ó. Tá de olho aqui na... Esse, ó, óleo ali em cima marca tudo certinho, né, cara. Óleo, a temperatura, gasolina. Caraca, esse jogo é muito... Ó, de caminhão, cara. Eu acho que é um dos mais... Ó, aqui a gente vai pra... Só faltou a seta aqui, né. Ah, não. Tem a seta aqui, pô. Eu que todo mundo, ó. Eu que não tô dando seta, né. Ele tem a seta. Eu que não tô dando a seta. Olha, automática, fi. Voltou o volante, ela sai. Ah, tá pensando, irmão, ó. Esse aqui tá quase no nível de Eurotruck, hein, fi, ó. Leva mal não, Eurotruck. Mas esse joguinho aqui tá... Ele tá até melhor porque ele tem esses detalhezinhos aqui que o Eurotruck não tem, cara. O Eurotruck tem gráfico. Eurotruck, American Truck, eles têm gráfico. Agora, esses detalhezinhos tipo óleo no caminhão, que é um dos detalhes que o jogo de caminhão deveria ter, cara. Óleo, aquecimento, pra melhorar a simulação. Até a parte de pneu, encher pneu, usar a pneu, que eu acho que esse aqui tem, né. Também. É uma coisa que deveria ter esse jogo de PC. Não sei porque esse jogo de PC não tem, né, cara. E perdendo pro jogo de Android. É o que eu falo. Os caras dão bobeiro, mano. Tá porque o Android tá dominando, fi. O Eurotruck, o Grand Truck, esse momento, tá dominando em cima do Eurotruck. Porque o Eurotruck não tem esses detalhezinhos aqui, não, cara. E isso aqui é essencial pro simulador de caminhão, cara. Simulador de caminhão, se não tiver essas coisas, cara. É só viagem, só dirigir o caminhão. Não simula o caminhão na... Nossa, quase que eu bato no carro. Fico muito batendo ele ali. Fui lá na beiradinha. Não pode curvar muito, muito brusco aqui. Senão essa porcaria tomba, filho. Ele já era, né. Ele já era o nosso frete. Ó. Rapaz, o joguinho tá top, assim, ó. Linsinho, irmão. Dá um lag. E eu tô jogando no celular. Não tô jogando no emulador, não, tá? Tô jogando no emulador. Mesmo antigamente ele não dava lag no emulador. Porque o computador tem mais memória ruim que o celular, né. Aí... Agora esse aqui tá jogando no celular que não dá um lag. Tá rodando linsinho, linsinho. E olha que tem um gravador rodando aí no fim, né. Tá bem otimizado pra caramba, cara, o jogo. Olha que ficou top, filho. O jogo aqui tem tudo pra ir. Nossa, pô. Nossa, o jogo aqui é... De caminhão, acho que é um dos melhores, cara. Se não for o melhor. Se não for o melhor pra Android, acho que tá batendo... Olha só, sai, fião. Ah, o cara, o preju que o cara me deu. Sacanagem, irmão. Ó, bateu em terceiro. Perdeu o bônus de direção. Perdeu o bônus de 400 e pouco. Porra, o cara abriu o sinal. O cara amarrou minha lata ali. Entrou na frente, cara. No caminhão, disse que é doido, irmão. Perdi o bônus, ó. Agora eu só tô com o bônus de... De trânsito aqui. De direção defensiva aqui. Olha lá, não tô passando semáforo. Não tô... Vou ia ganhar um bônus massa ali. De quase 500 pontos. Eita, o sinal vermelho. Ó, parceiro. Amarelo, fião. Tá amarelo. Ó, só. Chegou a cantar pneu, fião. Quase que eu tomo, hein, irmão. Quase que eu tomo, hein, fião. Nossa senhora. Essa aqui, ó. Caraca, cantar de pneu aqui foi show, hein, fião. Ó, vambora. Tá perto aqui já. 19 quilômetros. Massa, fião. Gostei do joguinho, cara. Tô gostando desse joguinho. Ficou bem otimizado pra caramba, mano. O jogo tá... Da época da última vez que eu joguei aqui até agora, o jogo melhorou muito, cara. Melhorou muito mesmo. Otimização e o gameplay dele aqui, ó. Tá muito mais liso. E provavelmente roda na maioria dos celulares, né. Porque o meu não é lá essas coisas que tá rodando leisinho, cara. Pegar um celular de ponta novo, ele vai rodar tranquilo. Ó, busão. Sai da frente, fião. Sai da frente que eu passo por cima, hein, mano. Ah, sai fora, busão. Até a distância do retrovisor aqui do caminhãozão é realista. Esses caminhãozão tem retrovisor longeão lá mesmo. Ó, vamos subir aqui. Não dá seta, não dá nada. Pô, o cara é... Motoristão, pô. Aí, aqui era pra ter o automático pra eu poder controlar aqui. A primeira, a segunda, eu já vim controlando lá de baixo. Agora não tem o automático, né, fião. Tem aqui. Vamos ver. Retrovisor ali, não tá vindo ninguém. Vambora. Mete o pé, mete o pé. Não precisa nem dar certo, não tá vindo ninguém, né. Vambora. Nossa, fião, esse joguinho ficou maneiro, fião. Gostei. Olha que eu nem vi a parte de manutenção do caminhão ainda, hein. E essa é uma parte que faz muita falta em jogo tipo Euro Truck e American Truck. Eles não têm isso, cara. Não têm essa parte de manutenção do carro. E isso, nossa senhora, isso arrebeta com o jogo, cara. Esse simulador de caminhão, pra ser simulador... Eita, é aqui, cara. Ó, quase que eu tomo de novo. Agora eu maneirei no volante aqui pra não tombar, cara. Ah, boa. Vambora, vamos entrar aqui, ó. Será que tem que colocar o carro de ré? O carretone ainda tem encostado de ré, né. Fazer bonito, né, fião? Vamos encostar o bichão de ré aqui, hein. Ah, pera, fião. Sai fora. Mas são desse, fião. Bota o negócio, faz o negócio direitinho. Vamos encostar pelo retrovisor, hein. Manja, hein, chapa. Manja que aqui é motorista, hein, fião. Ó. Se liga então, ó. Vamos ver se eu tô sabendo dirigir, hein. Ó, deve encostar de vez, sem precisar... Eita, não, pra cá. Aí. Tentar encostar aqui na moralzinha, ó. Ó. Ó, vamos, 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 vamos. Mais um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Ó, ó. Ó, 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 sente. Ó, certinho, mano. Vamos ver se ele tá certinho, olha na câmera. Ah, aqui é motorista, fião. Dá até pra encostar mais lá na frente. Mas como já tá certinho... Beleza. De onde é que eu desligo agora? Nem lembro mais. É aqui, ó. Não. É um caminhão, né. É aqui, ó. Ah, malandro, ó. Ganhei uma grana boa. Não perdi o bônus ali. É um bônus maneiro, né, cara. Ia ganhar um bônus massa, mas... O cara amarrou minha lata ali. O cara entrou com um cavalinho na minha frente. O cara burro pra caramba. Show de bola, ó. 500 e pouco. Eu não sei aqui se como é que tá a parte do caminhão. Você entregou a carga. Excelente trabalho. É... É nóis, fião, ó. É nóis. Agora eu não sei como é que tá aqui. Eu não sei como é que tá a parte de caminhão próprio. Se tá valendo a pena ainda. Porque antes o ruim só era porque não valia a pena você comprar o caminhão. O cara... O desenvolvedor tem que fazer um esquema de valer a pena você comprar o caminhão. Assim, você ganhar mais. Aí você tem um lucro maior com o seu caminhão. Pra poder valer a pena você comprar um. Porque antes, no comecinho, ó. Quando eu jogava, não valia a pena você comprar. Porque você ganhava menos. E tinha muito gasto com a manutenção, cara. Mas eu não sei como é que tá. Vou voltar a jogar isso aqui devagarzinho. Pra gente ver como é que tá. O joguinho ficou massa, cara. Gostei da atualização. E o jogo tá bem otimizado pra caramba. Se não for o melhor, um dos melhores jogos de caminhão pra Android. Simulador de caminhão pra Android. Acho que um dos melhores é esse aqui, cara. Se não for o melhor, né. Mas é isso, chapinho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura. Falou. Valeu. Fui. Uau. Vou procurar uma carga aqui. Vou procurar uma carga grande agora pra fazer uma grana. Fica. Esse negócio de ganhar 400 conto não tá dando não. Deixa eu ver uma carga braba aqui pra eu ganhar uma grana violenta logo. Vamos ver aqui. Tchau.